Bom, eu vou falar com vocês rapidamente sobre essa matéria que saiu aqui no jornal, no JN, um dos maiores jornais aqui de Portugal, falando sobre a situação desse brasileiro que mora aqui em Portugal, aqui em Lisboa, e na verdade foi preso na Inglaterra. O que eu queria falar sobre isso primeiro, gente, que eu decidi falar sobre esse assunto, porque eu acho que é importante, você que está morando em Portugal, quer morar em Portugal, tomar cuidado com o que você esteja fazendo, mesmo você ser inocente. Pode se complicar uma vez que você está saindo de Portugal para poder ir para outro país, ok? Tomem muito cuidado com isso, porque uma vez que você não estiver mais em Portugal, ninguém vai poder te ajudar, o governo de Portugal não vai te ajudar, né? E vai ser complicado você ter a ajuda do Itamaraty e daí por diante. Você vai precisar mover o mundo para poder conseguir resolver a sua situação aqui no país. Pelo que eu vi na matéria, não caberia eu julgar esse brasileiro, porque eu não sei o que aconteceu de fato. O que a matéria diz foi que tinha mais duas ou três pessoas que estavam dentro do caminhão e eram ilegais, e ele foi atuado, basicamente, por estar com pessoas ilegais dentro do caminhão. Primeiro, essas empresas que esses brasileiros trabalham aí, nessa área de pesados, tem que tomar muito cuidado, porque é assim, cara, você está sendo motorista, mas você está saindo de Portugal para poder ir para outro país, né? Então, basicamente, se acontecer alguma coisa, a empresa vai ter ajuda jurídica para você, talvez, dependendo da situação. Só que é assim, você não pode contar com isso, você não deve contar com isso, você não pode ficar esperando nada sobre isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se acontecer alguma coisa, depois não vai adiantar, né? Agora, é uma situação desesperadora da família, né? Porque ele está preso, a família do Brasil. Nós estamos falando de Inglaterra, que tudo é caro para poder conseguir um advogado, para poder fazer qualquer coisa, vai gastar muito dinheiro. Será que a família tem esse dinheiro, nesse momento, para poder dar, né? Esse brasileiro vai resolver essa situação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, gente. Até para poder trabalhar aqui em Portugal, dependendo do trabalho, você precisa analisar tudo isso. E entender que você nunca deve, né? Querer ajudar uma pessoa que não tenha documento e está aqui em Portugal. Sair daqui de Portugal com essa pessoa para poder ir para outro país, você, tendo documento, automaticamente, vão achar que você é o responsável por essa situação. A situação dele, de fato, não dá para falar ainda o que aconteceu. A gente vai saber próximos dias o que aconteceu, mas o que estão dizendo foi que ele levou essas pessoas que estavam dentro do caminhão. Pelo que eu vi na reportagem, que eu vou colocar para vocês agora ouvirem, basicamente, ele nega. Ele diz que essas pessoas já estavam lá. Eu não entendi também muito bem essa parte. Então, ficou meio... Essas pessoas estavam ali no caminhão com quem? Por quê? Basicamente, o que parece que a matéria diz, era que ele estava levando essas pessoas por ordem da empresa, né? Mas como que a empresa iria dar ordem para levar pessoas ilegais para a Inglaterra? Com qual o objetivo? Imigração na Inglaterra é igual nos Estados Unidos. Entrar na Inglaterra ilegal é crime. A questão é que muitos brasileiros estão achando que é normal entrar como turista, porque está acontecendo isso aqui em Portugal. Aí eles vão querer fazer isso em outros países. Isso não vai funcionar. Isso só está funcionando aqui. É só Portugal que aceita isso. Então, gente, é isso que eu falo para vocês. Essa é a maior prova de como Portugal precisa mudar a sua política. Porque as pessoas estão realmente com a mente tão errada sobre tudo que está acontecendo. Inclusive, sobre a migração, que as pessoas chegam aqui, já ilegais, como turista. Estão tudo com manifestação de interesse. Ou talvez, nem estejam ainda com manifestação de interesse. E vai se arriscar a sair de Portugal para poder fazer isso. Uma coisa é você estar aqui, né? O governo daqui aceitar essa situação. Ok, beleza. Mas você fica por aqui. Agora, se você se arriscar a sair de Portugal com manifestação de interesse para poder ir para outro país, você não vai conseguir. Não é brincadeira. A polícia da Inglaterra é tão rígida quanto a polícia americana. Os ingleses são terríveis com essa coisa de imigrantes. Eles não gostam de imigrante ilegal no país deles. Então, cara, eu não entendo qual é o problema. Não está estudando sobre o assunto. Não está buscando informação sobre esse assunto. Não estou falando que é o caso desse brasileiro. Mas muita gente está dando um tiro no pé. Porque, por exemplo, essas pessoas que estavam lá também vão ser presas também. Porque a lei imigratória da Inglaterra também, ela é rígida. Entrar lá é ilegal. E a polícia pegar. Então, cara, pensa muito bem antes de você tomar uma atitude teste. Não venha com essas ideias para Portugal. Ah, eu vou chegar em Portugal e vou conseguir a manifestação de interesse. Vou para a Inglaterra. Vou para a Bélgica. Vou para a França. Blá, blá, blá. Tem um monte de amigo meu que está fazendo isso. Toma cuidado. Porque você pode até pensar em ir. A responsabilidade é sua. A vida é sua. Só que depois, se acontecer alguma coisa, vai ficar nessa situação aí. A família em desespero. E não vai ter como ninguém ajudar. Nos dias de hoje, tudo caro. Ninguém tem dinheiro para nada. É Europa. O euro aqui é um absurdo. Como é que vai resolver a situação de uma pessoa assim? Agora é torcer para o Itamaraty ou para as autoridades brasileiras darem uma ajuda para essa família. E ver a possibilidade do que aconteceu lá para ele não ficar incriminado. Porque é uma situação grave. É uma situação muito grave o que está acontecendo com esse brasileiro. Porque ele foi preso fazendo uma coisa que, de repente, ele não estava fazendo. Pode ser também que ele seja inocente. Pode ser, de fato, que ele estava levando essas pessoas porque a empresa mandou para poder contratar essas pessoas. Não sei. A gente não sabe o que aconteceu. Mas é uma situação muito complicada. Realmente muito difícil para essa família e para esse brasileiro. Principalmente se ele for inocente, né, gente? Porque é isso. As pessoas, às vezes, querem trabalhar e acabam se arriscando a fazer coisas. E depois o preço que vai pagar é muito alto. Eu tenho aquela opinião. Eu não saio de Portugal quando eu não tiver documento. E se um dia eu sair de Portugal, eu tenho que sair muito bem consciente do que eu estou fazendo. Para eu depois não me prejudicar, né? A responsabilidade sempre é sua. Mais de ninguém. Tá bom? Vou colocar a matéria para que vocês ouçam. É importante a sua participação. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Também me siga no Instagram, Logo SP. Eu sempre estou no Instagram, trazendo novas atualizações sobre Portugal. Tá? É importante que todos vocês estão aí no YouTube. E vocês também vão lá no Instagram. Ok, gente? Porque eu vou fazer menos vídeo aqui. Então o pessoal vai estar lá. E vai acompanhar o que acontece lá também. Agora vamos ouvir o áudio dessa reportagem triste que está acontecendo com esse brasileiro aqui em Portugal. Dá uma olhada. Brasileiro a viver em Portugal desespera após detenção por transporte de imigrantes em caminhão. Um motorista de pesados natural de Goiânia, Brasil, mas a residir em Lisboa, está preso em Bristol, Inglaterra, desde 1 de janeiro, após ter sido apanhado pelas autoridades locais com quatro imigrantes ilegais no interior do caminhão que conduzia. Ao JN, a família garante que Lucas Araújo está desesperado e que é de inocente e acusa Doctrans, que pertence ao grupo espanhol Primafrio, de ter abandonado o motorista. Isabelle Meirelles está grávida de seis meses e há quase um mês não tem notícias do marido, Lucas Araújo, de 24 anos, que trabalha como caminhonista internacional pela Primafrio. Ele saiu de viagem, salvo erro, a 27 de dezembro. Passou por Espanha, França e tinha como destino final Inglaterra. No dia 1 de janeiro, ele fez uma chamada da esquadra, em Bristol, para o pai dizendo que tinham encontrado clandestinos no reboque dele, na carga. Eles culparam-no por isso. Desde então nunca mais soubemos dele, começa por contar ao JN. O casal vive em Santa Eiria de Azoia, em Loures. Lucas trabalhou como caminhonista um ano e meio na Primafrio. Depois saiu e agora tinha regressado novamente à empresa. Esta era a primeira viagem desde que voltou, assegura a mulher, que deixa críticas à empresa pela forma como lidou com a situação. Eles nunca me ligaram. O pai dele também trabalha na Primafrio. Só me disse que havia um advogado no caso e que estavam cuidando. No dia 5, um companheiro do Lucas seguiu viagem com o caminhão dele. Depois disso, a empresa nunca mais nos disse nada, alega. Ele é inocente. Ele já fez várias viagens para a Inglaterra e isso nunca lhe tinha acontecido. E ligou-nos desesperado. Isso realmente acontece muito daquele lado. O porto de Calé é uma confusão, com migrantes que batem em caminhonistas em que entram escondidos no caminhão. Quando as pessoas fazem a travessia de barco para a Inglaterra, passam pelo raio-x e eles conseguem ver os imigrantes. No caso do Lucas foi pelo Eurotúnel, onde não há raio-x. Por isso ele foi responsabilizado em Inglaterra, explica. Ao JN, o pai de Lucas, Ismael Araújo, que se encontra em Inglaterra e que trabalha no mesmo grupo, mas noutra empresa, garante que o processo está a ser muito burocrático, estando a ser acompanhado por uma advogada oficiosa. Para ligar para ele, é a maior burocracia. Visitá-lo é praticamente impossível. Hoje fui ter com a advogada e creditei 30 libras na conta dele da prisão para ele conseguir ligar-me, conta. A empresa deixou-me na mão, lamenta. A 1 de fevereiro Lucas Araújo será presente a tribunal. Até lá, manter-se-á detido. O JN tentou contactar telefonicamente esta manhã a empresa com sede em Vila Nova da Rainha, a Zambuja, para obter esclarecimento sobre o caso, mas sem sucesso. Contactado pelo JN, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, informou que está à disposição para prestar assistência cabível ao brasileiro e aos seus familiares, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. JN, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Brasil JN, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Brasil